Deixar o carro morrer na subida é muito ruim, mas é muito pior quando o carro morre na subida e nós não sabemos o que fazer para sair daquela situação com tranquilidade. E se o nervosismo aumentar, a situação pode ficar ainda mais difícil e até mesmo constrangedora. Atrapalhar o trânsito, levar buzinada, pessoas mal educadas podem xingar. Não é nada disso que a gente quer viver no trânsito. Então o que você vai aprender aqui são os cinco passos para você não deixar mais o seu carro morrer. Mas é importante lembrar que tem muitas pessoas no processo de aprendizagem, evoluindo com relação à direção. E ninguém nasceu sabendo dirigir. Então no início você pode deixar o seu carro morrer, vai acontecer. Mas é muito importante que desde já você utilize técnicas, conceitos e fundamentos de direção. Nesse caso para dominar a sua embreagem e ter tranquilidade. Mesmo que o seu carro morra na subida ou em qualquer situação, você vai conseguir dar a partida, arrancar e seguir de viagem. Você não vai deixar o nervosismo te atrapalhar porque você sabe o que você tem que fazer. Você já deve ter visto uma vizinha, um parente, um amigo deixar do carro morrer por algum erro, mas essa pessoa rapidamente entendeu onde errou, deu partida no carro, corrigiu e seguiu viagem. Então é exatamente essa tranquilidade que eu quero que você tenha a partir dessa aula com relação à embreagem. Primeiro passo e muito importante. Limite da embreagem. Toda embreagem tem um limite. Não importa se a embreagem do seu carro é mais funda, é mais alta, ela tem um limite. Se você chegar nesse limite, o seu carro morre. Se você se aproximar desse limite, mas não chegar até lá, o seu carro não vai morrer mais. Então é muito importante que você entenda esse conceito, porque muitos carros hoje em dia não têm a tal tremidinha, não vibram no ponto da embreagem. Você não sente essa vibração, o carro tremer no volante. Consequentemente, é essencial que você saiba qual que é o limite da sua embreagem para você nunca mais chegar até lá. Eu vou colocar uma imagem na tela para você ver com mais facilidade e você identificar no seu carro onde que é o limite da sua embreagem. Então, olha só. Embreagem até o final, primeira marcha. Eu vou arrastar o meu calcunhar no assoalho do carro. Se o seu calcunhar não encostar no assoalho, não tem problema. E lentamente eu vou sentindo tudo o que acontece com o carro até ele morrer. Nesse ponto que o carro apaga, eu sei que a minha perna não pode mais chegar ali. Eu sei exatamente aonde a minha perna não pode chegar. E isso é muito importante. Claro que você vai precisar fazer algumas repetições. Não vou passar uma rotina de treino aqui, porque o tempo não permite. Mas você precisa identificar o limite da sua embreagem, que é onde o carro morre. O próximo passo é saber sobre o ponto da embreagem. Lembra que você já identificou o limite da embreagem? Agora você não vai mais chegar até lá. Mas você vai se aproximar. E é exatamente nessa proximidade do limite da embreagem que o nosso carro entra em movimento. Que está o ponto da embreagem. Como que você tem certeza disso? No ponto da embreagem, você vai manter a sua perna parada no ponto da embreagem. Tem alguns carros que vibram, que tem a tal tremidinha, mas não se prenda a isso. E no ponto da embreagem, com a perna firme, esqueça o solter. Solta devagarzinho, solta a embreagem. Esqueça o solter. Você vai manter a sua perna como se fosse uma estátua parada. Você alivia o pedal de freio. Agora a sua tensão é totalmente no freio. Você alivia com suavidade o pedal de freio. E o seu carro vai entrar em movimento. Anda alguns metros. Freio e embreagem para o carro. Para você repetir esse movimento. Que é o ponto da embreagem. Para algumas pessoas, não é tão simples assim deixar a perna esquerda parada, travada como uma estátua no ponto da embreagem. Inclusive, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade com pedais e ansiedade. A perna esquerda tremia. Era difícil controlar essa perna parada. Pode ter também alguns movimentos involuntários. Já vi isso em várias das minhas alunas em treinamentos presenciais. E também alunas de treinamento online que comentam isso comigo. Sempre trave o seu pé no ponto da embreagem. Você só vai movimentá-lo depois que o carro entrar em movimento. Ponto da embreagem. Alivia o freio. Pressiona a embreagem de novo e para o carro. Tem um pequeno movimento antes da hora aí. Mas é normal. Tranquilo. Então, vamos repetir isso aí para ficar perfeito. Pé no ponto da embreagem. Travou o pé aí. Tá? Você não mexe mais. Você vai aliviar o freio. Alivia o freio. Tá mexendo um pouquinho ainda antes da hora. Por isso que ele tá dando essa trepidação. A embreagem até o final. Pode parar o carro. Vamos lá. Ponto da embreagem. E mantenha o pé parado. Olhando para frente, tá? Sem olhar para os pedais. Tá no ponto da embreagem? Tá. Então, você vai manter parado o seu pé esquerdo aí. Você só vai mexer agora no pé direito. Que é aliviar com suavidade o pedal de freio. Alivia com suavidade o pedal de freio. Agora sim você continua trazendo a embreagem. Até tirar o pé todo. Perfeito. Agora sim. A gente consegue controlar essa tremedeira. Esses movimentos involuntários. Mas eu também não vou conseguir me aprofundar nesse ponto. Porque senão a aula vai ficar muito longa. Mas tenha atenção e identifique caso tenha alguma tremedeira na perna esquerda. Ou algum movimento involuntário. Para você saber como corrigir. Porque pode ser exatamente isso que está atrapalhando a sua evolução com relação a domínio de pedais. Agora você já sabe o limite da embreagem do seu carro. O ponto da embreagem do seu carro. Você já controlou a tremedeira e os movimentos involuntários. Nesse momento você vai engatar a primeira marcha. Mantendo a sua perna parada como uma estafa no ponto da embreagem. E aliviar o freio com suavidade. Aliviou o freio com suavidade. Você se pergunta. Meu carro está em movimento? Está. Só agora que você vai continuar trazendo o seu pé da embreagem para colocar no descanso. Mas olha quanta coisa que vem antes de você tirar o pé da embreagem. Por isso que a primeira coisa é você eliminar o solta. Solta a embreagem devagarzinho. Que muitas das vezes a autoescola fala para a gente. Porque todos os comandos que você toma como motorista. Partiu daqui. O comando parte do seu cérebro. Se você coloca aqui. Solta devagarzinho. Vem soltando. Lá na subida você vai soltar. É a única coisa que está aqui. A palavra tem poder. E o seu carro vai apagar. Não é difícil você dominar a embreagem. Vai precisar de alguns treinos. Da sua dedicação. Mas não é o lixo de sete cabeças também. Elimina o solta. Porque essa palavra atrapalha demais a nossa evolução. Ah, lembrando que esse treino. Você desenvolve as suas habilidades com relação a pedais. Na rua plana. Ou numa leve subida. Se você tem dificuldade com subida. Não vá treinar na subida. Imagina o seguinte. Meu filho está aprendendo a nadar. Se eu pegar meu filho e jogar num rio fundo. O que vai acontecer? Ele vai entrar em desespero. O narizinho dele vai arter. Ele vai passar por uma situação constrangedora. E talvez ele nem queira mais entrar na água. Ele fique com medo da água. Então, não dificulte a sua evolução. Treine em um local calmo. Tranquilo. Plano. Desenvolva as suas habilidades. Porque o limite da sua embreagem vai ser o mesmo na rua plana e na subida. O ponto da embreagem vai ser o mesmo na rua plana e na subida. Talvez você precise dosar a sua força no pedal de acelerador. Como, por exemplo, o que a gente utiliza na técnica PAI de arrancadas rápidas. Mas esse é assunto para outras aulas. Porque é um assunto mais denso com mais detalhes. Treino sempre em rua plana. Treino é treino. Jogo é jogo. Se você pular etapas e não treinar como se deve e quiser ir direto para o jogo, para o trânsito, para a subida, você não vai ter um bom desempenho no jogo porque você não treinou como deveria. O treinamento é essencial para a sua evolução como motorista. E além de facilitar a sua vida, faz com que a sua evolução seja mais rápida e mais leve. E eu quero compartilhar uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu consegui arrancar na rua plana com facilidade. Com o solta devagarzinho que eu aprendi na autoescola. Então eu achava que eu estava fazendo certo. Mas eu não estava. Quando eu ia para a subida, não é que eu não tinha domínio de pedais na subida. O problema não era a subida. É que o erro aparecia lá na subida. Na rua plana, até se a gente empurrar o carro, ele entra em movimento. Então sempre tenha isso em mente para você sempre evoluir com relação à direção. Solta devagarzinho, aperta o freio devagarzinho, conta a voltinha de volante para cá e para lá. Pode até funcionar colocando o carro na garagem, lá na autoescola, fazendo baliza entre fone e capo de vassoura. Mas na vida real, não funciona. Na vida real, nós precisamos saber o que a gente está fazendo. Então eu espero que você, além de colocar em prática tudo o que você aprendeu nessa aula, sempre evolua mais com base em técnicas, fundamentos e conceitos de direção. Muito obrigado por assistir essa aula até o final. Fica com Deus e até a próxima aula. Fica com Deus e até a próxima aula.